Olá, você vai ver nessa edição. TCE e TJ assinam termo de cooperação técnica. Balanço de Campos de Julho recebe parecer contrário. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado assinaram um termo de cooperação técnica com o objetivo de compartilhar as atividades entre a Escola de Contas do TCE e a Escola da Magistratura do TJ. Entenda agora como vai funcionar essa parceria. A cerimônia de assinatura do termo de cooperação técnica foi realizada de forma virtual. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Contas e o Tribunal de Justiça do Estado, através da Escola da Magistratura, se uniram com o objetivo de aprimorar conhecimento. Eu tenho certeza que esse convênio será um convênio perene, um convênio muito duradouro e que dará muitos frutos, muitos frutos, especialmente num momento muito difícil que a nossa sociedade brasileira, a sociedade mundial, atravessa com essa pandemia. Então, as nossas escolas têm por obrigação capacitação, sim, é verdade, mas elas vão dar outros frutos que não apenas a capacitação. É dessa forma que eu espero deixar um legado na minha presidência de excelência no que se refere à educação. Esse convênio será o marco de um caminho bastante frutífero para ambas instituições, mas, acima de tudo e, sobretudo, para a sociedade. Quem ganha com esse convênio é a sociedade. Nós teremos o instrumento dessa escola para podermos levar à sociedade uma melhor prestação de serviços, que é a finalidade da instituição da qual comandamos. Com a parceria, as escolas dos dois órgãos TCE e TJ vão compartilhar atividades de formação, capacitação e aperfeiçoamento funcional aos membros e servidores das instituições. Nas modalidades presencial, virtual e à distância. A escola de contas do TCE tem o papel fundamental em desenvolver conteúdos que geram conhecimento aos servidores e à sociedade em geral. E com essa parceria, vai ampliar a possibilidade do ensino de qualidade na elaboração de projetos e programas de pesquisa, estudo e produção científica. A cooperação e a colaboração das instituições na busca do conhecimento é uma satisfação que esse estretamento das relações institucionais entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas se dê por meio dessa parceria da Escola Superior da Magistratura e da Escola Superior de Contas. Esse termo representa, materializa a verdadeira concepção do Estado numa visão de unidade, dividida em competências comuns e concorrentes que convergem para um objetivo específico, no caso, a qualificação. Com o termo de cooperação técnica, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça vão prestar auxílio recíproco na mobilização do público-alvo para participação nos eventos e cursos, gerenciando as atividades que promovem o conhecimento de qualidade. As contas da Prefeitura de Campos de Julho receberam para ser prévio contrário à aprovação. Mais detalhes na reportagem a seguir. A Prefeitura de Campos de Julho recebeu para ser prévio contrário à aprovação das contas de governo referentes ao exercício de 2016, em apreciação realizada este ano por meio de uma tomada de contas ordinária instaurada pelo TCE. O relator do processo, o conselheiro Walter Albano, apontou irregularidades como gastos com pessoal acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de transparência e publicidade das contas públicas e descumprimento do dever constitucional de prestar contas. Mas, para uniformizar o entendimento acerca do encaminhamento acerdado pelo TCE em deliberações de tomadas de contas instauradas para viabilizar a análise do mérito de contas anuais de governo, o pleno, por maioria, votou pela revogação do julgamento anterior pela emissão de parecer prévio negativo, passando para parecer prévio contrário. Considerando que a missão constitucional deste tribunal de contas é analisar tecnicamente as contas de governo, assegurando o interesse público de informar o legislativo, a real situação do município, e aí volta a dizer, e levando em conta que a Corte Suprema do nosso país já deixou claro até agora, tanto em decisão de turma quanto em decisão democrática, de que se a conta é de autoridade política, os tribunais de contas só emitem parecer prévio, e aí não distingue se é governo, se é conta de gestão, então, nesse sentido, é que mantenho o meu voto no sentido, repetindo a palavra e o propósito, de emitir parecer prévio contrário à aprovação dessas contas. Uma cópia desse processo também será encaminhada à Câmara de Vereadores para a adoção das providências que julgar cabíveis. Essa é a edição do TCE Notícias, fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho